Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje tem muita informação, então eu tenho que acelerar o vídeo um pouco. Mas antes eu quero te agradecer. Foi um dia todo, né? Cinco vídeos aqui, a gente trazendo conteúdo pra vocês. Vocês aqui com a gente, querendo conhecer um pouco mais o Brasil, querendo conhecer um pouco mais de política. Muito obrigado. Gratidão mesmo pela confiança que vocês têm no nosso trabalho. Mas bora começar? Ah, vem comigo que não tem tempo a perder. Só lembrando, se não é inscrito, se inscreva, tá? Vamos falar dos atos do dia 8 de janeiro. A Procuradoria Geral da República, que é a líder do Ministério Público, solicitou acesso integral, que é todos os documentos sobre as investigações dos atos de 8 de janeiro que se encontram na mão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O que é o grande ponto? O Alexandre de Moraes monopolizou esse poder nas suas mãos. Ele quer tudo controlado pra ele. Tanto é que a CPMI dos atos antidemocratas que tá acontecendo lá na Câmara Legislativa do Distrito Federal pediu um acesso às informações e Alexandre de Moraes não aceitou, assim, de plano, não. Ele falou que vai ver o que ele libera, mas não quis liberar um acesso tão fácil assim. E o Ministério Público, a PGR, que é dona da ação penal, a própria lei fala que ele é o dono da ação penal. Agora ele pediu todos os documentos. O intuito da PGR é apurar se teve servidores públicos que participaram, inclusive militares, mas também fazer uma análise sobre a questão de pessoas que se acha estarem presas injustamente. A Defensoria Pública também reclama de não ter acesso aos autos, muitos presos reclamando de não ter advogados, até hoje não falaram com advogados, muitos presos falando que estão sendo cerceados em seus direitos de defesa. Tudo isso ainda vai dar muita repercussão. Vamos aguardar a cena do próximo capítulo pra ver a resposta do Alexandre de Moraes, pra ver se ele vai ou não entregar toda a documentação para a Procuradoria-Geral da República, para o Ministério Público. Bora continuar falando agora do Lula e da sua viagem à China e das suas falas desastrosas. Esse assunto ainda está dando muita repercussão. O Felipe Moura Brasil, que é um comentarista da CNN, ele colocou o seguinte, Lula, a decisão da guerra foi tomada por dois países. Isso já foi desmentido pelo jornal Metrópolis. A decisão da guerra foi única e exclusivamente de Putin. Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, ligou e pediu pra que Putin não continuasse. A própria Ucrânia já falou que a qualquer momento, se a Rússia quiser, ele quer paz. Lula também diz, Zelensky não toma iniciativa de parar. Outra mentira dita por Lula. O jornal Metrópolis trouxe a cena onde o premier da Ucrânia diz que assim que o Putin quiser parar a guerra, ele para. Outra fala de Lula. Europa e Estados Unidos terminam dando contribuição para a continuidade. Outra inverdade. O próprio presidente Joe Biden, que está a pé da vida com Lula, falou que ele está fornecendo armamento só para a defesa e que o intuito do governo americano não é que a guerra continue e que, hora nenhuma, ele quer qualquer atrito com o governo russo, mas quer que cessem os ataques da Rússia à Ucrânia. E, por fim, o Felipe Moura faz uma ponderação. O Brasil voltou, mas voltou a culpar vítimas de invasões, estupros e assaltos pelos crimes cometidos, condenando o socorro a elas. Ou seja, um Brasil que defende o criminoso e não a vítima. Isso foi o que disse o Felipe Moura Brasil. Agora, partindo para outra pauta, ainda dentro desse ponto aqui, o Flávio Bolsonaro, que é senador da República, publicou um trecho aqui onde o Lula ataca os Estados Unidos, a União Europeia, ataca o Ocidente. Lula acha que faz parte do Oriente, da China e da Rússia. E ele posta o seguinte, o governo dos Estados Unidos viu a fronta em declarações de Lula sobre Washington na China. E Flávio Bolsonaro escreve o seguinte, o Dilma, em referência ao presidente Lula, é um irresponsável, que não mede o peso de suas palavras pelo cargo que exerce. O Brasil sempre foi parceiro dos Estados Unidos. De graça, por suas asneiras, o país poderá sofrer sanções, algum tipo de sanção pela maior potência econômica do mundo. Nunca ligou para o Brasil. Suas prioridades sempre foram seus companheiros. Nada mais. Então, é a crítica que o Flávio Bolsonaro, senador da República, faz em relação ao Lula. Entidades ucranianas criticaram Lula e pediram que o governo brasileiro não os traia. A representação da central ucraniana brasileira manifestou preocupação com a visita, inclusive do ministro russo, que é o Sergei Lavrov, ao Brasil. E aqui o que chamou a atenção é que quatro democracias serão visitadas. Democracia entre aspas. Cuba, Venezuela, Nicarágua e Brasil. Aos olhos do mundo, o Brasil entra no patamar de Venezuela, Cuba e Nicarágua. Ou seja, aos olhos do mundo, com essa visita do ministro russo, o primeiro ministro russo, o Brasil entra nessa linha de ideologia. O que é grave demais. Isso pode, sim, gerar sanções ao nosso Brasil. Ainda sobre esse caso, o Lourival Santana, ele que é comentarista internacional do CNN, assim também como da Folha de São Paulo, do Estadão, perdão. Ele escreveu o seguinte. O presidente Lula fez declarações e compromissos na China que ferem interesses e valores nacionais. Olha como essa acusação é grave. Lula fez acordos vendendo o Brasil para a China, ferindo interesses nacionais. Alguns acordos podem trazer benefícios comerciais. Não nego. Mas não justificam a visita no Estado e nem compensam as concessões feitas pelo Brasil. O que ele traz aqui nessa matéria do Estadão? É intitulada Lula na China fez declarações e compromissos que ferem interesses internacionais. Ele afirma aqui que há essa afronta aos interesses nacionais. Ou seja, fazendo alusão aqui realmente o entreguismo do Brasil para a China. E aqui ele fala que fez compromissos. Há uma boa notícia que, pelo menos, ele não aderiu à chamada Rota da Seda, que faz parte da Rota da África e disse que as relações entre Brasil e China crescem de forma automática. Ele aqui até faz uma crítica aqui ao Bolsonaro. Fala que Bolsonaro não tinha boas relações com a China. Mas, mesmo assim, o comércio bilateral cresceu 52% com o Bolsonaro e 79% dos investimentos dos chineses no Brasil. Ele falou que os investimentos andam sozinhos. Não tinha justificativa desse alinhamento ideológico de Lula com a China indo lá. E o pior, aqui ele assume que esses empréstimos que são feitos pela China, eles têm juros exorbitantes. E se o Estado não consegue pagar, os ativos produzidos pelos investimentos são enviados à China. Vou te dar um exemplo. Vamos dizer que a China resolva criar uma ferrovia aqui no Brasil para poder melhorar a rota da... Vamos dizer, por exemplo, do Mato Grosso, levando até o Porto de Santos, ele vai criar uma ferrovia e vai fazer o investimento. Os juros são exorbitantes. Se o Brasil não dá conta de pagar, ele toma conta da ferrovia e cobra o custo. E essa é a forma dele receber. Ou seja, é uma forma de minar os recursos do Brasil. É o que aconteceu na rota da China. Eu já tinha falado lá na África, na rota da seda, perdão. É o que eu já tinha falado lá na África. E aqui, o Lorival Santana, ele traz essa denúncia grave aqui. Tá bom? Bora fazer aqui uma análise mais uma vez da primeira dama, que está recebendo muitas e muitas críticas. A mãe dos pobres, entre aspas, essa matéria do Terra Brasil Notícias, Janja, foi flagrada com uma bolsa de madame, que custa mais de 20 mil reais. Enfim, socialismo para eles, capitalismo para nós. É sempre assim que esse pessoal aí de esquerda age, tudo do bom e do melhor. Responda para mim, quantos brasileiros conseguem ter uma bolsa de 20 mil reais? Sem uso do dinheiro público. Sem uso do dinheiro público. Fecha aspas. É incompatível, totalmente incompatível, que uma socióloga que não tem um salário tão exorbitante possa ter patrimônio tão... uma bolsa de 20 mil para ostentar e ser um escárnio com o mais pobre. Isso é um abuso com o mais pobre, sabendo que houve um aumento de 18 reais no salário mínimo. E, sabe, é absurdo e não consigo entender quem mantém a fanatização por essa ideologia. É falta de bom senso. Matéria importantíssima publicada no Portal do Norte, do Rio Grande do Norte. Lá no Rio Grande do Norte, um preso custa três vezes mais do que um aluno do ensino médio. Um preso lá no Rio Grande do Norte custa 1.892 reais, enquanto que um aluno custa 477 reais. E agora, o pior de tudo é que você vê o domínio dessas facções que causaram aquele caos e dá-se a entender que houveram concessões, que houve concessões para que os ataques se encerrassem. Ou seja, já custa três vezes mais do que um aluno do ensino médio e ainda querem mais benefícios, querem lugar separado para ter encontros íntimos, querem um hotel à parte, televisões, enfim, a que prega um governo como esse de esquerda? É absurdo e ainda estava indo para a China com o nosso dinheiro, passeando enquanto profissionais da saúde entram em greve no Rio Grande do Norte. Não é difícil fazer as comparações da Fátima Bezerra lá do Rio Grande do Norte com o Tarcísio aqui no estado de São Paulo. A diferença da gestão entre uma gestão de direita do Tarcísio e uma gestão de esquerda do PT. Vamos lá. Grave isso aqui. Isso aqui é muito grave, tá? Governo bancou sindicalistas que foram à China com Lula. Os líderes sindicais que viajaram à China na comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta semana tiveram custos bancados pelo governo. Olha o grande erro dessa matéria. Não foi pelo governo. Foi por você e foi por mim. Nós bancamos a farra desses sindicalistas, inclusive os invasores de terras, esses sindicalistas que só querem mamar nas tetas do governo. Pouco trazem de producente ao Brasil. Pouco trazem de producente ao cidadão brasileiro e nós ainda temos que bancar passeio dessa turminha para a China. Uma comitiva gigantesca que gastou milhares de reais do meio e do seu dinheiro. Bora lá. Essa matéria aqui é do Terra Brasil Notícias. Direita conservadora em Portugal promete recepção de Lula aos gritos de lugar de ladrão é na prisão. Então está circulando esse folder aqui dizendo não queremos Lula da Silva em Portugal. Inclusive o André Ventura que é o líder do partido Chega da direita portuguesa ele traz críticas ele escreve o seguinte e eu não vou rodar o vídeo porque é um pouco longo mas diz o seguinte quando o centro-direita e alguma direita portuguesa se põe de joelhos a saudar a vinda do Lula da Silva a Portugal com toda a corrupção que se apresenta percebemos porque é que toda a oposição medrosa e mariquinhas são as falas dele não são minha já não serve em Portugal. E aqui ele critica principalmente a corrupção do governo Lula e ali a ela a corrupção do ex-presidente português então ele fala que está muito intimamente ligada a corrupção que aconteceu aqui no Brasil com a corrupção que já aconteceu em Portugal. E já que eu critiquei a Fátima Bezerra do Rio Grande do Norte agora eu vou elogiar um que eu sou fã tá o Abdur que é um deputado federal eleito foi perguntado sobre o que ele achava de Tarcísio ele falou meus olhos brilham a falar de Tarcísio um dos melhores políticos que eu já vi na minha vida. E olha só eu vejo que a esquerda está querendo flertar com Tarcísio matéria do Metrópolis do Guilherme Amado Tarcísio de Freitas o governador de oposição mais elogiado no governo Lula ex-aliado e ex-ministro de Jair Bolsonaro Tarcísio de Freitas é o governador de oposição mais elogiado por autoridades do governo Lula tá olha lá aliados de aliado de Bolsonaro com mais poder político hoje no país o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas tem sido elogiado por diversos ministros de Lula com quem tem tido contato no Palácio do Planalto inclusive entre os ministros que tem elogiado Tarcísio estão Rui Costa da Casa Civil Marina Silva do Meio Ambiente e até seu adversário estadual o Márcio França de Portos e Aeroportos o contrato com o Bolsonaro tem ajudado Tarcísio a ser elogiado os ministros tem gostado do simples fato de Tarcísio ser aberto ao diálogo saber separar o fato de oposição e da necessidade de trabalhar conjuntamente com o governo federal algo que pode parecer trivial mas que Bolsonaro não foi capaz com os governos de oposição então é lógico eles vão tecer as críticas deles aqui a Bolsonaro tentar desvincular a imagem de Tarcísio a Bolsonaro mas uma coisa é irrefutável hoje o político mais preparado e aqui não estou desfazendo de Zema não estou desfazendo do governador de Santa Catarina mas Tarcísio de Freitas ouso dizer é um fenômeno político num país tão corrupto como o Brasil é um fenômeno político num país de políticos tão demagogos como no Brasil e eu nunca achei na minha vida que eu diria que eu tenho orgulho de ver a atuação de alguns políticos mas a minha concepção mudou vários políticos estão dando orgulho de ver a atuação deles e aqui eu posso citar com toda certeza o Romeu Zema eu estou falando do executivo o Romeu Zema lá em Minas Gerais eu posso citar o Tarcísio em São Paulo enfim a coisa está indo bem porque a gente sabe se apega nesses detalhes para que a gente possa ter mais esperança e a própria esquerda cede hoje e sabe que o nome que teria capacidade de apaziguar tá e aqui eu sei os apoiadores de Bolsonaro total que me desculpem mas hoje eu vejo que Tarcísio de Freitas é um nome que tem ainda mais força de sanar essa guerra do que o próprio Bolsonaro eu sei que vocês vão me criticar por isso mas não estou criticando o Bolsonaro mas eu digo porque a esquerda vai usar todas as armas que ela tem e a mídia vai usar contra Bolsonaro como sempre foi ou você não há de convergir comigo que Bolsonaro foi muito atacado e que Tarcísio sabe contornar de forma mais prudente tudo isso é só a minha visão tá é só a minha visão eu sei que vou receber críticas dessa visão aqui mas você podia colocar no comentário o que você acha sobre tudo isso bora lá matéria internacional pra vocês tá vocês sabem que geralmente no último vídeo eu enrolo um pouquinho mais gobierno assassino as nossas polícias ou espanhol ruim viu vamos lá é o seguinte morte de policiais escancar a crise na segurança pública do Chile todo país que a esquerda entra entra no caos é fato eu tô concluindo o meu TCC e eu falo sobre o governo sobre a economia chilena e como a implementação da economia liberal melhorou o país assim como no Uruguai só que uma coisa é certa depois que o governo de esquerda assumiu o populismo que é danoso demais inflação além da meta desaceleração econômica e agora uma crise na segurança pública ou seja os assassinatos de policiais já foram três e menos de 23 dias isso aí tá causando uma revolta da população um país que era seguro tá entrando no caos ou seja é raro você encontrar um governo à esquerda populista que esse governo consiga implementar políticas públicas decentes se ele não conseguir pelo menos desvincular a essência do governo com a essência da economia tá a China é um exemplo vocês podem seguir ela é totalmente capitalista e liberal no mercado ela é agressiva mas ela é de esquerda na sua política interna na sua no seu trato de governo pois é deu certo o que eles não entendem esses outros países é que eles querem ser de esquerda na economia e de esquerda na sua ideologia ambas são péssimas mas quando a economia vai mal todo mundo sofre mais não tenha dúvida sobre isso vamos lá vamos ver se tem mais matérias aqui pra gente tem um aqui bora lá vamos lá o Eduardo Cury que é comentarista também e deputado federal ele fez a seguinte postagem no seu twitter volto a insistir nenhuma birra ou preconceito meu Lula não está em plena capacidade mental para a função que ocupa brevemente os que ladeiam que o ladeiam precisarão decidir se o presidente é um crápula sem caráter ou está doente e necessitará ser afastado da função citando aqui a matéria do Metrópolis onde Lula volta a comentar a invasão da Rússia e da Ucrânia falando que a decisão foi também da Ucrânia criando conflito com a Ucrânia e realmente Lula não está bem tem algo errado aqui nessa ideologia maluca que Lula vem fazendo aos ataques com a Ucrânia e tudo mais por fim mas não menos importante prepara o bolso que lá vem bomba preço da gasolina volta a subir nos postos pela segunda semana consecutiva diz a Agência Nacional do Petróleo pela segunda semana consecutiva o preço médio da gasolina comum nos postos de combustível do Brasil apresentou alta conforme pesquisa divulgada pela própria Agência Nacional do Petróleo o litro da gasolina atingiu a média de 5,51 com aumento de 0,2 mas de grão em grão a galinha eixo papo daqui a pouco estamos nos 10 reais Bolsonaro foi criticado e aqui eu estou defendendo muito porque a política econômica de Bolsonaro não se compara com o desastre econômico que a gente vive hoje Paulo Guedes vai deixar saudade de muita gente nós entramos num período econômico com pandemia guerra da Ucrânia desastre de Brumadinho enfim foram foram coisas assim de Brumadinho não desastre de enchentes foram coisas gravíssimas durante a crise houve desabastecimento mundial o governo brasileiro conseguiu contornar a gente chegou a encontrar picos de inflação mas conseguimos contornar a inflação usando políticas liberais se hoje a inflação está controlada é devido à atuação do Banco Central Independente que fez o controle da taxa de juros Lula quer fazer tudo ao contrário governo populista e digo mais se Lula emplaca o que ele já está emplacando que é o terceiro mandato Dilma se ele se torna mesmo Dilma como ele é criticado pelo próprio Flávio Bolsonaro o Brasil não se recupera tão fácil vai ser difícil um Guedes vir e resolver o problema de forma tão fácil Guedes deu uma entrevista onde ele falou que eu levaria 10 a 20 anos para evoluir o Brasil e chegar próximo de um país como o Canadá Estados Unidos mas para chegar numa crise como a Argentina 6 meses a 1 ano o Lula já consegue e eu acho que de novo Guedes vai estar certo isso me dá medo me dá medo tá certo? é isso aí pessoal foram 23 minutos de vídeo desculpa na segundona tomar um pouco mais de tempo mas você viu quantas notícias a gente passou a gente faz isso aqui com carinho e parece que a hora não passa porque a gente gosta de estar dialogando discutindo com vocês se ficou dúvida coloca no comentário se não gostou de algum comentário teve um comentário que eu fiz sobre o dólar e alguém eu esqueci agora o nome da pessoa me criticou demais falou que os Estados Unidos é um predador muito mal que os Estados Unidos só quer corroer tudo que o Brasil faz e que eu tô errado em criticar o Lula que Lula tá certinho apesar dele não ser petista Lula tá certinho em se aliar com a China porque a China ela é mais pro social e os Estados Unidos quer só destruir os pobres e fazer todos os países sua colônia pois é esse tipo de crítica é interessante mas não se trata disso se trata da gente ter uma economia aberta que negocia sem viés econômico com China sem viés ideológico nem com China nem com os Estados Unidos nem ser capacho de China e nem cachorrinho dos Estados Unidos a gente vende a gente comercializa a gente ganha dinheiro é isso aqui que traz condição social adequada pras pessoas a coisa mais errada de dizer é que o dinheiro não traz felicidade é mentira isso o dinheiro traz uma nação muito mais feliz se isso tiver dividido de todo mundo pra todo mundo de forma igual olha já dizia Clodovil é mais fácil você chorar numa Mercedes do que num busão então assim a gente tem que abrir o mercado a gente tem que dar acesso pras pessoas pras pessoas terem acesso à saúde educação de qualidade a comprar um carrinho bom comprar um computadorzinho bom ter condição de vida sustentável essa ideia marxista essa ideia de comunista isso é retrógrado isso é demodê isso é fora de moda isso é ridículo isso é utopia isso é idiotice o assunto é dar direitos iguais pra todos conseguirem ter um lugar ao sol no mercado é assim que funciona então não me venha falar que ah mas Lula tá certo entre China cara venda esqueça China quer comprar vende Estados Unidos quer comprar vende Cuba quer comprar se for à vista pra não dar calote vende mas sem viés ideológico essa é a minha visão liberal como liberal que eu sou tá certo obrigado pessoal obrigado por tudo tá desculpe a demora mas achei que valia a pena a gente estender mais um pouquinho amanhã se papai do céu permitir nove horas eu tô aqui já pra encher o saco de vocês um pouquinho abraço fica com Deus e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo Obrigado.